Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Oliver Berman que foi confirmado como piloto da Haas neste fim de semana. Acho que a Haas nem se importa se o Magnussen se recuperou ou não porque ele foi anunciado que ele não iria pilotar hoje porque ele estava se sentindo mal mas é aquele negócio, ele podia voltar amanhã, eu não sei se ele poderia substituir o Berman na posição dele acho que ele teria que largar de último lugar. Mas a questão que é, é que assim, eles nem devem ter perguntado se o Magnussen se recuperou porque o Berman é um espetáculo, é um talento extraordinário. A Haas acertou 100% em contratar o Oliver Berman esse ano ruim dele na Fórmula 2 não apaga que ele é um cara fora da curva. É só olhar a primeira temporada dele na Fórmula 2 que é um piloto que estava com 17 anos, barra 18, e ele estava conseguindo ganhar corridas. A primeira temporada do Berman na Fórmula 2 ela é bem melhor do que a primeira temporada do Kimi Antonelli, por exemplo. E eu acredito que o Oliver Berman a personalidade que ele vem mostrando nas classificações, nas corridas que ele teve até agora é um negócio assustador. Ele tem um talento fora de série. O Oliver Berman é muito, mas muito bom ele é um cara diferenciado. E se ele conseguir, tipo assim, mostrar esse desempenho regularmente ano que vem eu tenho pena do Ocon, que é um bom piloto, mas eu acho que o Berman é diferenciado ele não tem o dom da pilotagem e eu acho que a Ferrari está preparando esse cara para assumir o carro em 2027. A não ser que o Hamilton vai ficar mais tempo do que isso, né? Mas aquele negócio, né? Tipo, o Berman parece ser o futuro aí da Ferrari e um dos pilotos que prometem brigar por título no futuro porque o dom dele na classificação é um negócio surreal. Ele conseguiu fazer parciais incríveis, né? Tipo, a não Q3, ele cometeu um erro na primeira parcial que acabou virando 18.7, né? Tipo, a média estava 18.0, os melhores carros faziam até abaixo ali da casa de 18 segundos, né? Tipo, 17.7 foram os tempos do Norris e do Verstappen na primeira parcial. Mas supondo assim, se ele tivesse feito 17.9, acho que era possível com o carro da Haas, né? Se ele tivesse feito essa parcial e não cometido o erro que deletou o tempo dele acho que ele teria classificado a frente do Sainz. Só para vocês terem ideia do tempo que o Berman estava virando. Acho que o segundo e o terceiro setor dele foram mais rápidos que o do Verstappen. Ele está dirigindo uma Haas, gente. Isso é um negócio assustador. Eu estou comparando ele com o Max. Tudo bem que a gente não sabe o quão bom esse carro da Red Bull é. Talvez o Verstappen esteja fazendo milagres também. Mas assim, é só para mostrar o nível desse garoto. Ele superou o Huckenberg numa pista que ele não conhece. Numa pista que o Huckenberg foi pole de Williams. É só lembrar isso, né? Tipo, lá em 2010, né? Um dos momentos mais fantásticos que eu vi na Fórmula 1 foi o Nico Huckenberg numa Williams conquistando a pole e colocando mais de um segundo no segundo lugar lá. Tipo, aquela classificação que era disputa de título, né? Estava lá o Mark Webber, o Lewis Hamilton, o Alonso e o Vettel disputando o título. Aí, do nada, na briga pela pole, surge o Nico Huckenberg, né? Ninguém supera o tempo dele, né? Acho que lá era um 15.4, uma coisa assim. E vai lá ele ainda abaixo para 14.4, né? Colocando mais de um segundo no Vettel, no Weber. Foi inacreditável aquela classificação do Nico Huckenberg, né? Acho que ainda é a única pole da carreira dele. E assim, o Huckenberg é um piloto notavelmente rápido, que já teve grandes corridas. Inclusive, no Brasil, em 2012, de Force India, ele chegou a liderar a corrida. Então, assim, ele trapassando Hamilton, Button. Essa é uma pista que, historicamente, o Huckenberg anda super bem. E ele, assim, levou um olé do Oliver Berman, que eu acho que ele não levaria do Magnussen. Então, é incrível. O que está pilotando o Oliver Berman nesse fim de semana é fantástico. Eu estou curioso para ver ele na sprint, né? Se ele vai performar no mesmo nível ou não, isso a gente vai ver, tipo, amanhã. Mas é legal que ele fique o fim de semana todo. Para mim, podia ficar o resto da temporada. Já o Magnussen já está de aviso prévio, né? Para que ficar insistindo? Ele pode pilotar essas últimas três corridas, o Oliver Berman, né? Tudo bem, respeito ao contrato, piloto que tem uma história pela equipe, né? Não que seja uma história marcante, tudo isso, né? Mas, de qualquer maneira, eu fico feliz que o Berman continue. E é uma pena que, assim, o Berman tem a sorte que o Drogovic não tem. O Alonso ficou com caganeira a semana toda, mas na hora que chega o fim de semana, ele disse que está perfeito. Ele está igual o Tom Cruise saindo lá do hotel no Missão Impossível 4, né? Ele está preparado para tudo, né? E, assim, o Berman estava de aviso... Nem aviso tinha, né? Tipo, assim, a gente vê uma situação que, tipo... Ninguém estava esperando isso, né? Tipo, do Magnussen passar mal. E o cara está lá na Fórmula 1 para ter a terceira corrida dele no ano. Porque, a gente vai lembrar, ele correu no Azerbaijão, porque o Magnussen estourou os pontos de superlicença, e ele correu no Bahrein quando o apêndice do Carlos Sainz acabou apitando e ele teve que substituir o Espanhol na Ferrari, né? E olha que só teve um treino livre à classificação e o cidadão ainda conseguiu correr para os pontos, terminando a frente de gente como o Lewis Hamilton. Então, assim, o Oliver Berman, esse é um cara que eu acho que a gente tem que ficar de olho. Ano que vem, o grid da Fórmula 1 traz uma renovação bacana. Vai ter Jack Dohan, vai ter o Oliver Berman, deve ter o Leon Lawson, pode ter mais pilotos jovens também, dependendo do que vai acontecer na Red Bull e também na Sábia. Podemos ter o Bortoleto. Talvez a renovação que a Fórmula 1 precise acontece no ano que vem, a gente veja uma limpa no grid de pilotos que já foram melhores e hoje estão muito mal. Então, vamos ver o que acontece. Mas, fico feliz que a Haas tenha optado pelo Berman. Acredito que eles vão ter um talento fantástico e que vai fazer um baita estrago na Fórmula ano que vem, do ponto positivo, caso a Haas continue melhorando porque o carro está cada vez mais competitivo. Gente, por esse vídeo é isso. Diga nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.